O gajo do compressor é o gajo que arranja mais amigos aqui, é este aqui, é o gajo que arranja mais amigos, é o homem do compressor. Eu sou Tiago Matos e a minha companheira Ana Barralé. Temos esta carrinha há relativamente pouco tempo, se calhar há volta de 6 meses. É uma Ivec 3512, com um motor de 2.8, 120 cv, turbodiesel. E este é o meu projeto, comprei isto como furgão, sem nada. E tem sido o meu projeto já há 4 meses que ando a fabricar isto. Música É só mão que está aí dentro do compressor. Querem ir para o caralho ou querem ir para o carro? Música Ivec desinteressa-me especialmente, e esta está no espetáculo. Música Quadro elétrico, 12V, transformador 220. Depois de mesa, faz de cama, para o meu miúdo. Depósito de águas limpas de 100 litros, aí por baixo. Para baixo da cama. Os armários, aproveitei os de uma caravana. Tem mais esse armário atrás da televisão, que não tem utilidade no momento. Este era um fogão de campismo, que reaproveitei e fiz este tampo. Vários armários de arrumação. Fregorífico. Fregorífico para vertical, fiz. Terivalente. Ok. O que é que achas deste frigorífico? Nós estávamos ali a falar há bocado, estávamos a falar dos frigoríficos terivalentes, e havia quem opinasse que eles ao fim de algum tempo deixavam de ser muito eficazes. Eu não me tenho queixado, já tenho tido noutras carrinhas e não tenho tido problemas. Eu confio que as cervejinhas que bebemos estavam vesquinhas. Em viagem eu utilizo 12V e depois quando estou parado então posso pagar. E em casa antes da viagem ligo sempre 2 dias a 220V para o frigorífico. E tens painéis solares não? Não, nada. E se tivesse painéis solares... Usava os 12V sempre. Pois. Pode ser uma alternativa porque estes frigoríficos tripartidos provavelmente são mais caros do que os outros, só 12V. Sim, sim, são mais caros. Porque até mesmo a 220V a gente arranja um frigorífico novo a estrear, por exemplo, na Vortan, 80€. E faz frio? Sim, sim, sim. Congela. Este por acaso não tem congelador e os da Vortan não têm congelador. É bom saber. É bom saber. Ok. Isto era um armário de uma ambulância que eu comprei o interior de uma ambulância por 60€ e eu reaproveitei o armário e ainda me falta pintar o azul. Forrei-o toda a madeira, fiz mais um... Aqui é onde a gente guarda sapatilhas e chineles e coisas assim. Estas parteleiras ainda basicamente ainda não estão utilizadas com nada. ferramenta o necessário, sempre fita americana, faz sempre muita falta. Ok. Com o detalhe aqui deste rebordo que não deixa as coisas caírem. Sim, caírem. Ok. Fiz o WC, aproveitei também o armário da ambulância, tem a remação lá por dentro e tem uma sanita química, optei por não pôr o chuveiro. Ok. Sanita química é sempre uma boa solução. É uma boa solução. Pois é, aqui teria espaço para o chuveiro. Também não tens terno? Não tens chuveiro externo? Não, no momento não. Ok. Aproveito porque tome banho nos parques de campismo, 1€. Pois, certo. 6 minutos, não é por aí. Certo, certo. Tenho a outra cama de casal. Estes armários ainda é um provisório só porque quero desistir disto. Não me gosto de ver isto, ainda é para alterar. É para fazer outro armário ainda lá no fundo, que ainda não está acabado também. E é a nossa cama. E o que é que farias ainda no carro? Tens alguma coisa em projeto? Sim, sim. Ainda tenho em projeto. Quero fazer o armário ali, ferrar aquele, o cabo, fazer ali e fazer um armário aqui deste lado também para guardarmos meias, cuecas e assim, peças de roupa mais pequenas. Ok. Muito bem. Pá, pintarola o carro. Gosto muito deste projeto. E depois é a Ivec. É tal coisa. É a Ivec. Grande máquina. Sentes que tens motor suficiente? Tenho motor. Isto é a carrinha que dá 150, a brincar. Mendo tranquilo. Quem me dera. Quem me dera. Mamo os seus 12 litros ao 100, quando não é mais. Mas pronto. Mesmo assim não é muito. O carro que é que não é muito. Isto deve estar à volta de uns 3 mil. Deixa lá. Deixa lá que a moça quer aparecer. A moça quer aparecer. Qual é o teu papel aqui neste carro? Diz-me lá. Tudo. Eu sou decoradora. Olha que o trabalho está bem feito. Concorda ou não? Sim, sim. O trabalho está bem feito, decoração. Muito bem. Sim senhora. Ok. Vamos lá então. Esta janela também. Mas eu tenho uma cadela que viaja. Certo. Viaja conosco. E anda cá atrás, não é? Anda cá atrás. Eu uso esta corrente. Para ela não saltar. Já salto uma vez para a janela. Porque a cadela às vezes não marca bem. E optei por pôr esta corrente e levar estas janelas. Têm uns imães que prendem às quintas. Para ela ir a esprender o vidro. Para ela ir a esprender lá para a frente. Muito fixe. Tem aqui muito espaço, não é? E dá um bocadinho mais claro a cor original. E dá um bocadinho mais claro. Certo. Mas merecias aqui uma segunda bateria auxiliar. Não, anda a pensar. E um panel solar. Não anda a pensar. Se ficar com ela anda a pensar. Há hipóteses? Há hipóteses? Há hipóteses de vender? Sim, sim. Ok. Para forçar alguém que... Mas já sabem que se calhar se fizerem aqui uma proposta, se calhar ele vende. A seguir com certeza que vai construir outra, mas... É certo. Exato. Portanto, já sabem, não é? Ok. Procurem no grupo Van Selvagens no Facebook. Esta carrinha tem lá fotografia já? Sim, tem lá fotos de todo o processo, desde que comprei o furgão e todo o processo que fui... Ora, tem uma coisa que eu não vi ainda. Vou espreitar. De qualquer forma, vão ter obviamente depois este vídeo. Vai lá estar no grupo. Podem procurá-lo.